Fala aí, eu sou o Luiz Otávio, eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E o tema de hoje é Top 3 Filmes de Herói. Quer fazer as honras? Ah, posso fazer, posso começar. Vou começar de trás pra frente, assim, porque o meu tem uma certa honra bem cronológica. Zinha, assim. Tá. Só antes da gente começar a falar o Top 3 mesmo, a gente escolheu critérios aleatórios. Cada um escolheu o seu Top 3, cada um escolheu aquele que acreditava que era o melhor. E eu não sei você, mas eu não peguei, não necessariamente, assim, a qualidade técnica. Ah, não, eu não tava preocupada com isso, não. Eu tava preocupada em pensar coisas que eu curti, que eu gostei de ver. E, de alguma forma, foi marcante, foi interessante. Impactou, né? É. Assim, não sei se exatamente impactou, mas eu curti muito assistir, foi uma coisa legal. Então, meu primeiro, na verdade, é o terceiro, né? Vou começar pelo terceiro lugar. É o filme da Mulher Maravilha. Gostei muito, porque... Foi, porque só tem esse, né? Exatamente por isso, porque demorou-se muito tempo a fazer o filme da Mulher Maravilha. E, claro, dentro dos universos de heróis, tanto da DC quanto da Marvel, você encontra personagens femininos, né? Mas, pelo problema financeiro da Marvel, que tem mais personagens femininos do que a DC... Iiii... Pelo menos eu tenho essa impressão, né? Iiii... Você acaba tendo que... você convêu muito tempo com os filmes da DC, né? A minha infância teve filmes da DC. Filmes e séries, né? Filmes e séries. E não tinha tanta coisa da Marvel. E aí, quando você chega a... agora, né? Que as coisas meio que se inverteram um pouquinho... Uns 10 anos atrás. Uns 10 anos atrás. E aí, você hoje tem o filme da Mulher Maravilha. Que demorou muito pra sair, eu achei. Mas foi um filme muito bem feito. Eu gostei, eu curtia. Eu gostei da forma como ela foi mostrada. É claro que, assim... Pergunta pra mim. É a Mulher Maravilha? A atriz... Galgador é a Mulher Maravilha? Não, não é. Não é. Pra mim, ela não é. Pra mim, ela é uma atriz interpretando a Mulher Maravilha. Fez um papel competente. Fez um trabalho bom. Mas ela não me leva a... Tipo assim, essa é a Mulher Maravilha? Como a Linda Carter fazia, entendeu? Pra mim, Mulher Maravilha é a Linda... Eu tenho esse problema. Pra mim, Super Homem é Christopher Hill. Embora ele tenha morrido. Pra mim, Mulher Maravilha é a Linda Carter. Pra alguém ser quem eles foram... Na verdade, quem eles são, né? Porque mas eles são até hoje. Precisaria ser muito mais do que eles pra suplantar essa imagem, essa visão que eu tenho do que são esses personagens, entendeu? Então, por isso, o primeiro filme que eu vou falar é exatamente o filme da Mulher Maravilha. Você. O meu? A gente vai fazer assim, intercalando? É porque não. Não, tudo bem. Meu primeiro filme é Blade. Um caçador de vampiros. Não gostei. Não. Não, não sei. O primeirão. Porque tem uma trilogia. E por que que eu coloco esse? Porque toda vez que eu lembro de filmes de super-herói, que eu tenho que lembrar de filme de super-herói, eu lembro do filme do Blade. Ele já é um filme antigão. Mas toda vez que tenho que lembrar de filme de super-herói, eu lembro dele. E é um filme que tem umas cenas de luta bem legais. Eu gosto das cenas de luta do filme. Eu gosto de filmes com cena de luta. Verdade. Eu não gosto tanto. Já acho meio entediante algumas cenas de luta. E eu acho as cenas de luta do Blade bem maneiras. Eu acho o estilo do Blade no filme bacana. O roteiro não é uma obra-prima, mas o roteiro é bem escrito. Você tem uma lógica ali. E uma coisa que algumas pessoas falam, é da importância do filme do Blade, que a gente não leva em conta. Porque o filme do Blade sai como um filme de herói. O Blade é um herói da Marvel. E ele sai como um filme de herói. E ele teve a sua importância para manter, ou melhor, para fazer a retomada dos filmes de herói dentro do cinema. porque andou em hábito que não se fazia muitos filmes de herói. E aí vem o filme do Blade e aposta de novo nisso. Inclusive, uma coisa que as pessoas esquecem é que o primeiro e o segundo filme do Blade, eles tiveram direção do Guilhermo Del Toro. Eu não tenho... Agora, me falo a memória se é direção ou produção mesmo. Mas eu acho que é direção. Pô, o Guilhermo Del Toro é um baita diretor e as pessoas esquecem disso. E o primeiro e o segundo também é muito bom. ou o terceiro mais ou menos. Mas aí eu resolvi falar do primeiro, porque é o primeirão. E aí é um filme que eu gosto. Próximo. Bom, o meu próximo filme, que é o número dois, é Guardias da Galáxia. Porque eu já não curto tanto porradaria. Já não... Já me entedia um pouco. E pô, é um filme leve, divertido, entendeu? Com visual muito legal, personagens... Interacionário incrível. Não tem nem o que falar. E os personagens são todos carismáticos. Você não tem um personagem assim que você fala assim, ah, isso aí, tá aí só preencher a cena. Do primeiro, né? Do primeiro, sim. Cara, é muito bom. Então, assim, eu adorei, principalmente porque também traz uma linguagem diferente, assim, mais leve, mais dinâmica, mais divertida, mais musical do universo de heróis. então, assim, pra mim, embora... Os personagens depois, nos outros, não sei, não tenho se desenvolvido tão bem, mas nesse número um, assim, eu amei, adorei, saí de lá. Ah, no dois eles aprofundaram bastante. Ah, mas foi diferente, aí deu uma mudada, entendeu? Mas o um, assim, pra mim, foi marcante exatamente por isso, porque inaugurou uma nova forma de você apresentar os personagens, de você mostrar o universo dos heróis. E não sabemos se vamos ter o três, né? Porque a Disney rompeu com o James Gunn por causa dos tweets antigos dele que acharam, né? E aí a gente não tem... Ah, mas daqui a pouco eles acham outro diretor, enfim, é... Mas, enfim. Meu segundo da lista é Batman, o Cavaleiro das Estrelas. Gente, detesto Batman. Desculpa os que amam Batman. Mas, tipo assim, é um filme que eu... É um personagem, assim... Eu assisti a Batman daquele velhão, assim, dos anos 60, assim, quando eu passava na televisão. Batman! Isso eu assistia, mas nunca assisti assim com gosto. Eu via mais porque meus irmãos viam, né? E só tinha uma televisão naquela época, né? Era uma vida difícil. Mas o meu segundo é o Batman The Dark Knight, Batman o Cavaleiro das Trevas, que é um filme muito bom, assim. E talvez a grande graça dele é que eles têm ali o filme de herói, é um filme de herói, pegaram elementos dos quadrinhos para fazer o filme de herói, mas é um filme também de ação, é um filme policial, é um filme que você fica tentando entender o que vai acontecer. você tem o Coringa do Happy Ledger, que inclusive ganhou o Oscar. Na época ele já estava, já tinha morrido, mas ele ganhou o Oscar em memória. E é um filme muito bem amarradinho também, você fica tentando entender o que vai acontecer, e de repente vem um plano do Coringa que tu não está esperando, e aí tu fica, meleee, não sei o que. É isso. Entendeu? Aí o terceiro... Eu também acho que o grande problema do Batman é que nunca se achou um ator para ser o Batman. Me incomoda muito isso também. É igual o problema do Homem-Aranha, é o mesmo problema. Não encontram o Homem-Aranha, entendeu? Ah, eu estou falando disso também. O próprio... Não, mas tinha que fazer assim, mas você já teve vários atores interpretando o papel, entendeu? Eu acho que quando você tem vários atores interpretando o papel, é porque você não achou o cara para ser o Homem-Aranha. Como você nunca achou o cara para ser o Batman. No final, agora, pode ser que sim, pode ser que não, não sei, então não fica com aquela dúvida. Mas, eu ainda não sinto isso, entendeu? Talvez se você prestar atenção lá no fundo, você vai ouvir o carro do gás passando. Pequeno easter egg do nosso vídeo aqui em questão de filmes de heróis. É a vida como ela é. Eu discordo um pouco de você. É. É, eu discordo. acho que o problema do Batman é não terem achado um Batman só. Eu achei ele muito chato. Pesado, muito melancólico. Mas, pô, o cara se fantasia de um morcebo porque os pais mataram. Porque é o quê? Que ele seja felizão? Cara, assim, melancolíaco, melancolíaco, eu prefiro melancolíaco do Hulk. É. entendeu? O Hulk, pra mim, assim, um cara denso. Não questão fisicamente, psicologicamente denso, né? Um cara, assim, pesado. Porra, mas, é muito mais legal, sabe? Do que... Batman. Pode não meter o fundo de Batman, não. Vou falar agora do meu primeiro, que é o... Que eu, assim, é a minha mais remata lembrança de filme de era que é Super Homem 1. Né? Porque, assim, acho que ele inaugura, né? Embora se tenha tido outros filmes de heróis antes, assim, mas eu acho que ele inaugura uma forma de se fazer filme de herói e se manteve até hoje. Aí, ó, o carro do Gatti. O caminhão do Gatti. E aí, cara, foi, assim, pioneiro. Eu acho que ele acabou inaugurando uma linguagem e trazendo a gente a acreditar que era possível ver na telona lá do cinema um cara voando, um cara com superpoderes. E que, na época, não vou dizendo hoje, era crível, né? Foi bem feito pra época e você olha e fala assim, putz, esse cara tá voando, esse cara tá fazendo isso e foi, era muito legal. Além de ter essa relação do romance com a Lois Lane, assim, enfim, é um filme pra mim completo. Ele tem um pouquinho de tudo e tem emoção, tem romance, tem comédia, tem aventura, tem tudo. Eu acho que é um filme bem completo e que é uma lembrança muito legal que eu tenho da minha infância de assistir depois de você ver os desenhos animados, né? Liga da Justiça, assistia muito Liga da Justiça quando eu era pequena. Super Amigos. Ah, é verdade. Eu falei errado. Verdade, Super Amigos, verdade. É porque eu tava lembrando do Palácio da Justiça. Sim, que veio na minha mente lá, o Palácio da Justiça onde eles com o Super Gêmeos. Com o Super Gêmeos. Pô, por que nunca fizeram o filme do Super Gêmeos? O cara adora Super Gêmeos. Ativar. Gêmeos. Super Gêmeos? Gêmeos. Gêmeos. Ativar. Tchau. Adorava aquilo, gente. Mas liga não, são as duas meio confusas para as outras coisas, sabe? Eu já falei que eu sou de léxica e sou meio avoada, gente. Meu primeiro é Vingadores. O primeiro Vingadores. Não lembro? Porque foi muito legal ver aquele cara todo na tela assim a primeira vez. Você já tinha visto nos outros filmes assim, de repente um aparecendo no outro, o Phil Carlson fazendo a ligação entre eles, de vez em quando o Nick Fury aparecia, mas é no primeiro Vingadores que você vê todos eles lutando juntos. É muito legal, né? Logo no começo aí você tem a luta do Homem de Ferro contra o Thor, aí se mistura o Capitão América e aí tem depois eles lutando juntos e aí perto do Thor tem aquela cena que estão todos eles na rua com os destroços e a câmera vai girando e vendo cada um deles olhando pro olhando, né, pros inimigos é uma cena bem marcantezinha assim, é outra cena que você pensa assim, diga um filme de herói vem essa cena dos Vingadores na cabeça e aí por isso eu escolhi eu escolhi esse filme como um dos mais marcantes também coloquei lá como o primeirão no meu top 3. Ei, me vai na cabeça agora, né, que tava lembrando da minha infância, né? E aí eu fiquei pensando assim, cara, que filme que eu tô tão ansiosa pra assistir? Shazam. Porque o trailer ficou muito legal embora eu não goste de ver trailer eu acabei vendo porque tava todo mundo falando que eu tive que ver o trailer ficou muito legal e assim, é também um desenho que eu curtia muito então eu tô muito ansiosa e assim, tô muito animada pra ver o filme tô bem ansiosa eu espero que eu não me decepcione mas, porque eu sempre falo trailer é outro filme do filme né? E aí você nunca tem exatamente uma noção exata de se o filme vai ser eu detesto também trailer que dá spoiler do filme e tem trailer que faz isso porque às vezes o filme não tem tantas cenas incríveis que ele acaba tendo que usar a cena mais incrível num spoiler e isso é ruim ou também te vendem propaganda enganosa como tipo Jurassic Park o último agora que dá uma vendida de uma ideia diferente que chega lá e é outro filme aí tu vê realmente que o trailer é melhor do que o filme é melhor do que o filme e é outro filme palmas para o pessoal da edição que preparou o trailer e lamentável pro diretor que teve duas horas pra fazer um filme e o outro que conseguiu fazer um filme melhor em 30 segundos ou um minuto palmas pra essa galera você quer fazer alguma noção honrosa? não, você quer fazer? ah, eu poderia fazer várias noções honrosas aqui então faça Vingadores Guerra Infinita que é aquilo que a gente falou do primeiro Vingadores mas Grandão na querteira que é um Vingadores de Guerra Infinita são 10 anos os personagens aparecendo até juntar todos eles e tem umas cenas de lutas sensacionais o Doutor Estranho tá sensacional até mesmo ah, inclusive assim filme excelente Doutor Estranho gostei muito Homem-Formiga também gostei principalmente gostei muito muito divertido Homem-Formiga muito divertidinho né porque eu acho que filme de herói é pra isso, cara não é pra você ficar divagando pensando é pra te entreter é pra te fazer ficar animado ficar feliz falar uhul gritar no filme entendeu? se animar vingadores de guerra infinita putz por que não porra aí o maior grito oh galera no cinema todo mundo isso também foi uma emoção teve uma garota chorando do nosso lado como o filme acabou entendeu? isso é uma emoção como acabou vingadores de guerra infinita tinha uma garota toda hora chorando tipo assim por que? por que? meu Deus mas não era assim chorando por que não era? chorando mesmo sabe? o cinema tá assim isso que é magia do cinema levar as pessoas a emoção isso que é legal do cinema eu ri tentando entender o que tinha acontecido ela tava emocionada ela viveu não, tava rindo tentando entender o que tinha acontecendo no filme ah tá bem gente curtam o nosso canal compartilhem falem pros seus amigos do nosso canal e deixa seu comentário aqui coloquem nos comentários seus top 3 e a gente também tá planejando fazer o nosso outro vídeo dos fotos pra mostrar o que a gente tem de coleção compramos mais alguns essa semana e a gente deve mostrar pra vocês em breve o que a gente tem outra coisa procura lá no facebook a página de nerd para nerd é isso aí excelente página gente não é nossa não mas a gente tá indicando é, estamos indicando se você quer ler boas resenhas sobre filmes antigos novos entra lá e procura tem de tudo tá acho que é isso é isso aí gente valeu então gente um abraço tchau 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 tchau